Vamos lá, Alexandre! Vlog do PN hoje sobre uma das personagens mais gatas dos quadrinhos. Há muito tempo eu quero fazer um desse programa, viu? É, Alexandre, você é fã da personagem? Eu sou extremamente fã da personagem. Sempre gostei também. Acho uma pena que não tenha saído tanto no Brasil. Eu acho, na verdade, uma pena que tenha saído pouco no Brasil e eu acho uma pena que não tenha tantas boas histórias assim. É, no geral, né? No saldo. De um modo geral, né? Mas tudo bem, porque as que tem boas que a gente vai falar hoje compensam. Estamos falando da Vampirella, é claro! Olha só, nós vamos hoje focar neste encadernado aqui, que é o Vampirella Grandes Clássicos, que saiu pela Myths Editora. Saiu pela Myths Editora e está em promoção na Amazon. É, no dia em que esse vídeo está indo ao ar, esse GB está em promoção. Então você pode terminar esse programa aqui e ficar com vontade de adquirir, aproveita hoje que está valendo a pena, tá certo? Certo, mas vamos dar uma pincelada rapidinho sobre quem é a Vampirella, se você não sabe, tem muita gente que olha a Vampirella, ela tem uma coisa a ver com o Drácula, como é que é essa história e tal. Na verdade, a Vampirella, Bruno, ela é uma alienígena. Ela é alienígena, exatamente. Bom, na primeira origem, né? Depois não dá. A história é muito maluca. Mas a primeira é a que vale. É a que vale. Ela foi criada pelo Forrest Ackerman. É, o Forrest Ackerman. Mas antes vamos fazer... Deixa eu só... Vamos contextualizar melhor. Vamos antes disso ainda. Lá nos anos 50, anos 60, acho que foi nos anos 50 que surgiu o Código de Censura dos Quadrinhos lá nos Estados Unidos. Lembra disso? E existiam várias editoras que publicavam histórias de quadrinhos com terror, que tinha zumbi na capa, vampiro, cabeça sendo segurada assim. Majoritariamente a EC Comics, que era uma das maiores do mercado. EC Comics e a Warren Publishing também. E essas revistas, depois que surgiu o Código dos Quadrinhos, acabou. Eles se lascaram, porque não podia publicar mais nada disso. A Warren Publishing, ela arrumou uma saída. O que ela fez? Ela mudou o formato, ela colocou as revistas em formato magazine. E ela intercalava história em quadrinho com artigos. Então, não estava mais na categoria só de quadrinhos. Então, meio que escapou do Código de Censura. A Warren Publishing, eles tinham as duas principais revistas, que era a Creepy e a Eerie. Ambas publicadas no Brasil pela Mythos, a coleção da Eerie, que é aquele cripta. E a Creepy sai pela The View. Pela The View, exatamente. Material maravilhoso, assim, que ambos tinham aquele formato de ter um apresentador, né? É, o Tio Rip e o Tio Eerie, não era? Que eles iam apresentando o canal das histórias, escritas só pela nata. Inclusive, o pouco de quadrinhos que o Frank Frazetta, por exemplo, fez, saiu por lá. Uma coisa maravilhosa, assim. Maravilhoso. E a Vampirella foi justamente o terceiro título da Warren. Pra fazer isso daí. E o Tim Warren, que era o dono da Warren. Ele era um cara visionário. Ele lançou isso. Cobra do mercado, assim, muito bom. E ele encomendou esse material. Só que a diferença era, como os dois primeiros... Como é que se diz? Os caras que apresentavam as histórias dos dois primeiros... Os anfitriões, era isso que eu queria falar. Os anfitriões das duas primeiras revistas eram homens feios, decréptos e tal. Nessa terceira revista, ele quis colocar uma mulher bonita, sensual, apresentando. Uma vampira. A mulher bonita. Não é nenhuma. É a. A mulher honra. Isso é definitiva. Exatamente. E foi uma criação do cara que você falou. Do Forrest Ackerman. Também faz um detalhe. Era um editor do Jim Warren na época. Ele trabalhava na editora dele. Só mais um detalhe. É que uma diferença da revista, da Vampirella 1, pra Creepy e pra Eerie, é que os anfitriões, como você bem colocou, eles não participavam das histórias. Eles só... E o Jim Warren quis trazer mais uma inovação. Ele falou assim, olha, nós não vamos colocar só uma mulher linda apresentando. Vamos tornar ela protagonista da revista, que vai ser uma coisa diferente. Isso. Então ela apresentava as histórias, que a Vampirella continuaria sendo uma antologia, sendo que a primeira edição seria... a primeira história de cada edição seria encabeçada por ela. E aí eles chamaram, pra desenhar a Vampirella, as primeiras histórias, a Trina Robbins. Não, a Trina Robbins, ela criou junto com o Forrest. O Forrest, o que que ele era? Ele não era escritor de nada na época. Ele só era editor. Mas ele quis se aventurar escrevendo histórias. E o Forrest, depois ele ficou famoso, ele ganhou até um prêmio Hugo, Alexandre. Que ele é o maior... Assim, o cara que mais difundiu os livros de fantasia e ficção científica nos Estados Unidos inteiros. Se hoje existe ficção científica como um subgênero, ou até mesmo um gênero literário, é por causa desse cara. Ele ganhou, inclusive, um prêmio Hugo, que foi criado só pra dar pra ele. Que era o prêmio de maior fã de ficção científica do mundo. Porque esse cara foi importantíssimo. Ele, inclusive, ele cuidou de apresentar materiais de autores famosíssimos. O Philip K. Dick, o Ray Bradbury, ele apresentou esses caras, sabe? Então ele é extremamente importante pra ficção científica em geral, saca? E ele criou essa personagem. Quem fez o design foi a Trina Robbins. Depois, essa mulher viria a ser a primeira desenhista da Mulher Maravilha. A primeira mulher a desenhar a Mulher Maravilha foi ela. Ela fez o design e aí passaram pra quem fazer os... O Frank Frazetta. O Frank Frazetta pegar o design dela e as ideias do Forrest. Inclusive, a capa da Mythos e as capas aqui de fundo são todas do Frazetta. Do Frazetta. O Frazetta, provavelmente, o mestre máximo da ilustração de ficção e fantasia. Ninguém é melhor do que ele. Foi ele que deu vida à Vampirella, como a gente conhece aqui. A clássica Vampirella. Só que o desenhista da primeira edição não foi a Trina. Foi o Tom Sutton. Ele que foi o desenhista. Aí continua o que você estava falando, né? Ela ganhou histórias próprias, só que não deu muito sucesso, né, Alexandre? Deu certo. Na verdade, a revista foi indo bem, assim, porque era uma revista diferente. Uma teologia bacana, com vários artistas bons trabalhando. Só que as primeiras histórias da Vampirella... Da própria Vampirella, não as outras. Bem fraquinhas, assim. E rodou, sei lá, uns 10 números, não sei o certo quanto. 8 números. 8 números. 8 números. Quando ele se ligou, falou assim, porra, eu tenho um baita de um material na mão, mas isso tem que ser melhor aproveitado. Ele não gostava muito do trabalho do Tom Sutton. Ele falava, esse cara não está desenhando do jeito que eu quero. Ele via os desenhos do Frazetta e via os do Tom Sutton e não achava que dava liga, sabe? E na época, o Jim Warren, ele tinha sido apresentado para vários europeus, ferrados, assim. Começou a entrar em contato com vários autores europeus. Artistas, principalmente da Espanha. Por exemplo, o Esteban Maroto. Sim. Não sabe o que é Esteban Maroto? Um monstro, Esteban Maroto. Aguarde, você vai saber. Vamos fazer um negocinho especial sobre Esteban Maroto. Entre Esteban Maroto e outros caras, entre eles veio o José Gonzales. Que é um monstro, mano. Um monstro. Um monstro. O cara é fera demais, velho. Mas entre o José Gonzales... E de quebra, muda o argumentista também. Muda o argumentista, eu queria falar. Entre o Art Goodwin. Que é outro monstro. O Art Goodwin, vocês estão ligados quem é. O cara que fez muita coisa boa lá na DC Comics. E depois ele criou até o selo Epic lá para a Marvel. O lendário editor da DC Comics. Isso. Responsável por tornar o Batman o que ele é. Precedeu o Denis O'Neill como editor. Cara, ferradaço assim. Se não me engano, até o Art Goodwin chegou umas duas edições antes do José Gonzales, viu, cara? Se não me engano, ou não. Acho que chegaram juntos, né, Alexandre? A história de origem eles contaram juntos. É, não tenho certeza agora. Pode crer, a história de origem eles contaram juntos. É, justamente, esse encadeirado da Mythos, pessoal, ele ignora as primeiras histórias da Vampirella, que realmente eram fracas, assim, não eram bacanas, e pega da fase boa, né? Do José Gonzales e do Art Goodwin para frente. Mano, só pela arte, isso daí já mata a pau. Já mata a pau. Vocês estão vendo inserts aí, galera, fala sério, se isso que vocês estão vendo não é lido. E como eu tinha dito, a Vampirella, ela não é uma vampira no sentido convencional, embora ela reproduza vários dos poderes do vampiro, assim. Ela é uma alienígena que veio do planeta Dráculon. O Forrest, ele, inclusive, ele teve como inspirações, além das histórias de vampiro, ele teve a Barbarella. Tanto que o próprio nome Vampirella vem também de Barbarella, que a Barbarella era uma personagem de ficção científica que foi criada um pouco antes. Então, ele colocou ela em outro planeta e tudo mais. A origem dela é muito da hora, galera. Essa primeira história desse encadernado, que é quando o Art Goodwin chega, o Art Goodwin chega e ele fala assim, vamos fazer certo com essa personagem. E ele decide contar a origem dela de novo. E o que ele fez bem, porque aí realmente não precisa das outras primeiras edições, pode começar daqui. E aí você vê a origem dela num outro planeta, que é esse Dráculon. E o planeta, galera, ele tinha a água de lá... Rios de sangue. Eram rios de sangue, mano! Aquele... A água, na verdade, não era... Era H2O, só que era uma molécula de oxigênio, e em vez de duas de hidrogênio, era de hemoglobina, que é a proteína que temos no sangue, os globos vermelhos. Então, eram rios de sangue. E ela consumia aquele sangue. Só que tal como o Krypton, do entra no Superman, o planeta dela tava... Morrendo. Morrendo. E todo mundo ia morrer lá. Só que a raça dela, era uma raça muito honrada e muito nobre. E eles achavam que antes... Melhor do que saírem desesperados por aí, matando os outros seres vivos e sugando o sangue que havia lá dentro, pra substituir o sangue das águas deles. Eles achavam que era melhor... Se o destino queria que o planeta se fosse, eles iriam junto com o planeta deles, de forma honrada. Só que a Vampire, ela se negava a assumir esse destino, né, Alexandre? Ela queria, porque queria, sobreviver. E aí, ao mesmo tempo que o GB é muito bom, tem aquela pegada mais infantil e mais inocente da época. Porque bem... Estão falando dos anos 60, né? Não, 69 isso daqui saiu. Final de 60 e início de 70. Exatamente. Mas, infantil, mas compara, por exemplo, com o que era feito na Marvel nessa época. Não, bem à frente. Tinha mil vezes mais adulto. Mas a coisa que eu ia falar desse bem loucetor é que bem quando o planeta tá pra explodir, chega uma nave alienígena de humanos lá, né, Alexandre? Aí chega a nave dos humanos e a Vampire, ela embarca nessa nave e foge do planeta. Galera, o texto disso daqui, mano, sabe o que eu acho da hora do Art Gooding? Aqui, que é um pouco diferente do que ele fazia na DC, é um texto rebuscado, Alexandre. Ah, sim, que tinha tudo a ver com a própria editora, né? Com a própria editora, exatamente. É um texto rebuscado e quase poética a escrita dele. É bem diferente dos quadrinhos de super-heróis, sabe? Por isso que era um quadrinho mais pra adultos. Apesar do atrativo, acho que o grande atrativo chamariz da revista, era a sexualidade da Vampirana na capa. Era tanta sexualidade que a ideia de cosplays começou a nascer nessa época. Tinha as primeiras convenções da galera e tal. E a própria Warner começou a pegar umas putas de umas modelos gatas e vestir que nem Vampirela. Nossa! E você procura por aí na internet, você vai achar zilhões. Você vai ver foto do Frazetta, foto dele, foto do Rosário Gonzalez. Com a galera, com as minas, tudo de cosplay. Usava roupa, que é um nada, né? E pras minas vestidas assim. Que no planeta dela era uma roupa comum. Então, óbvio que o apelo era a sexualidade. Com certeza. Mas, tinha um conteúdo por trás. Tinha um bom conteúdo. Cara, esse texto do artigo, olha, eu separei aqui. Eu vou ler esse pequeno balãozinho aqui, ó. Que fala quando o planeta tava começando a acabar. Os rios, que antes conferiam vida, agora estavam amaldiçoados pelo olhar selvagem dos sóis. Seu líquido fervia e depois secava. E a sede de Dráculum foi a mais trágica da galáxia. Puta que pariu. É muito da hora, Alexandre. A descrição dos lugares. E outra. Apesar de ser bem... Bem ingênuo esse lance de planeta... Bem... Não é ingênuo, né? Porque é uma cópia do Superman, basicamente. O planeta morrendo e tal. Não, não. Da forma como eles descrevem, rola uma ingenuidade. É, mas olha... Vê se por trás disso... Eu vou ler esse texto e você vê se por trás disso não tem uma crítica à nossa sociedade. O que acontece? Esse texto que eu vou ler, só contextualizando vocês, é a Vampirella tentando convencer um outro cara, um amigo dela, quase que um namorado dela, naquele planeta, namorado, né? A sobreviver junto com ela naquele planeta e ir embora. Aí o cara fala assim... Sim, juntos, renegando a morte e a dignidade, percorreremos as noites, colhendo os tolos incautos, sugando suas águas, até nos tornarmos vermes inchados. Não resista! Imagine nossa vida juntos. Não temos que morrer nunca, enquanto houver uma vítima para chacinar. Vamos sobreviver. Aí por fim. Sobrevivência é a isto que se resume a vida, comer, se empanturrar e sobreviver, como um ente fétido da noite, privado pra sempre da luz do dia, sem saber o que é estar vivo, apenas sobrevivendo. Puta, Alexandre! Da hora, né? Isso não é uma crítica aos nossos dia a dia de hoje, cara? Que é basicamente trabalhar pra sobreviver e sobreviver pra trabalhar? Mano, olha a densidade do texto do cara em cima de uma história em quadrinho, Alexandre! Do caralho! Quando eu fui lendo isso aqui e descobrindo, eu falei, mano, como essa personagem nunca saiu no Brasil antes, cara? Bom, na verdade saiu, né? Saiu, né? Saiu um pouquinho. Vamos fazer um papel jornal falando sobre o passado dela, né? De publicação aqui. Então a gente não vai entrar muito nesse mérito, depois eu trago as HQs antigas, vocês olhem. Ela saiu pela editora Cultos, editora Noble, primeiramente, aqui no Brasil, que trouxe uma revista chamada Vampirella mesmo. E aí o que aconteceu, Bruno? A Vampirella, embora seja uma alienígena, e aí é onde a história dá um nó, ela chega na Terra, né? E ela é confundida com vampiros, porque vampiros existiam na Terra. Sim. Você, entre o elenco de coadjuvantes dela, tá a família Van Helsing. Que persegue ela, esse cadernado aqui. E que eles são matadores de vampiros, como a gente tá habituado na história. Tem o Adam Van Helsing, que é o menino mais jovem. E tem o outro que é o pai dele, que é o Corey Van Helsing. Ah, eu não lembro do primeiro nome, era eu só Van Helsing. Eu não lembro o nome. E o véio quer matar ela de qualquer jeito. De todo jeito. Ela é um vampiro pra ele, tipo o Drácula. Ela vira morcega, inclusive. Ela tem umas asas de morcego e tal, ela faz várias coisas. Mas as asas foram arrancadas, né? Ah, é, fala isso. Ela vira morcega, só pode voar na forma de morcego. E aí, dá um nó. E lá na frente, o Drácula de verdade aparece. Aí rola um lance do Drácula ter a ver com o planeta dela. Olha, não querendo dar spoiler, mas já contando um pequeno detalhe da trama, que não vai atrapalhar, eu creio, a leitura de vocês. A cena em que ela encontra o Drácula e ela tem a oportunidade de matar o Drácula, é linda, galera. Porque meio que o Drácula ali, caído na frente dela, ela meio que começa a se identificar com o Drácula. Tipo, mano, eu não sou diferente desse cara, saca? Puta, é muito da hora, gente. É bem da hora mesmo, sabe? E tem toda essa história do Drácula e tudo mais por trás. Além dos quadrinhos aqui do Art Goodwin, tem de outro roteirista também, que substituiu o Art Goodwin, que é o Casey Graham. Esse cara, depois que o Art Goodwin saiu, o Art Goodwin deixou as bases de tudo que podia ser feito com a personagem lá e esse cara aproveitou perfeitamente bem e continuou com o José Gonzales, também tem aventuras dele aqui, e termina com outro cara bastante famoso dos quadrinhos. O Steve Englehart. Também participa da última história, assinando com outro nome na época. Depois foi pra Marvel e teve um momento seminal na Marvel, fazendo tudo que se possa imaginar. Já veio pro Brasil, eu tenho autógrafo dele e tudo mais. A Mythos, ela não tem só esse encadernado, viu, gente? Se vocês estiverem aí na pilha de comprar Vampirella, aproveita as promoções aí e vê que deve estar com um precinho bacana também o Grandes Mestres, que é um lançamento mais antigo. A qualidade não é tão boa quanto o dos clássicos aí, que é incrível, mas, pô, o Grandes Mestres tem história do Alan Moore. Tem, Kurt Buzig. Tem história do Kurt Buzig, do Warren Ellis, se eu não me engano. Não, o Warren Ellis não. Não, nesse enquadrinho não. Tem o Jeff Loeb, tem... Bruce Timm. Bruce Timm tem, Bruce Timm. Bruce Timm tem na parada. Então, se eu não me engano, foi um especial de celebração da personagem. Tem o Jimmy Palmiotti, tem também. Palmiotti, fudido, eu gosto dele. O que é isso daqui? Isso aqui é um compilado de Grandes Mestres que a Dynamite faz com tudo que vários artistas já fizeram para o Imperial ao longo dos anos. Nos Estados Unidos, o encadernado que a Panini trouxe, na verdade, é o quarto, tá? Então, existem outros três volumes. Mas a Panini trouxe esse daqui. Não é Panini, a Mythos. A Mythos, perdão. Trouxe esse porque tem o Alan Moore, tem uns artistas mais célebres assim, sabe? Então, algumas dessas histórias, inclusive, chegaram a ser publicadas no Brasil. Tinha saído pela Metal Pesado. Metal Pesado, exatamente. Que até lançou uma revista própria, Vampireira, que teve cinco edições. Quatro edições. Quatro. Eu tenho a primeira edição, inclusive, e não trouxe aqui. Mas, então, é isso daí. É um compiladinho que vale a pena vocês pegarem também. É um cadernadinho, vai, três estrelas. O outro ali é cinco estrelas, digamos assim, né? Antes disso ainda, depois que a Metal Pesado abandonou a personagem, ela ficou um tempão sem sair no Brasil e só voltou aqui pela Devir. Eu acho que, na verdade, são contemporâneos, viu, cara? A Metal Pesado. O quê? O quê? Essa da Devir aqui? Eu acho que sim. Mas o Warren Ellis tá aqui. Por isso que você pensou que o Warren Ellis tava lá. Aqui está o Warren Ellis. E aí o Warren Ellis faz aqui com a editora, lá nos Estados Unidos, era a Harris Comics. Eles decidem refazer a origem da Vampirella, em vez de colocar ela num outro planeta, eles colocam que ela é filha da demônio, a Lilith. Então, ela é uma filha das trébuas, ela é filha de um demônio e tal. Então, é totalmente recontada a origem dela. Isso aqui é dificílimo de achar. Muito difícil. Esse Vampirella Vive é a adaptação... Adaptação não. A tradução de Vampirella Lips, lá nos Estados Unidos, que foi o antepenúltimo encadernado que saiu. Esses três estão na mão. São as últimas três coisas que saem da Vampirella no Brasil, tá, pessoal? Ó, Vampirella, gente, se vocês não sabem, teve até filme. A Thalissa Soto, que trabalhou em Mortal Kombat, ela fez o papel da Vampirella. Não deu muito certo, né? Não deu muito certo. O inimigo dela era o cara do The Who, esqueci o nome dele também, dos músicos do The Who. Não foi o Roger Daltrey, foi o outro? Eu não lembro. Mas, enfim, Vampirella é um personagem super bacana, que acho que merecia... Tem uma contraparte aqui no Brasil, que é a Mirza. Ah, sim, sim. Discute-se muito quem veio antes, quem veio depois, tal. Uma discussão que não é cabível para o programa aqui agora. Mas, de qualquer modo, aguarde o nosso papel jornal, falando sobre o mais histórico da Vampirella. E aproveita a oportunidade de comprar esse maravilhoso encadernado que a Mirza lançou. Meu Deus do céu! Deseus do José Gonzales, capas de dentro do Frank Frazetta. Você tem que comprar esse aqui, gente. É lindo demais. E aproveita que está com desconto aí no dia de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um programa bacana, não foi? Deixa daí. Foi um vídeo bacana, então deixa o seu joinha. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, beleza? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho